A gente viu que a lavoura nossa estava bem diferente das áreas circunvizinhas à propriedade, que vem trabalhando com adubações convencionais. A gente vem gostando do produto e a gente está dando sequência nesse trabalho que a gente está vendo bastante vantagem trabalhando com ele. Meu nome é Adalberto César Gobbi, vim do Paraná, de Cascavel. Tinha um sonho de ter uma fazenda. Eu fui o primeiro da família a chegar aqui. Parecendo meio doido, sair do conforto. Abandonei tudo o conforto, eu, minha esposa e meus dois filhos. Aqui todo mundo trabalhou. Foi um trabalho de formiguinha, graças a Deus a gente venceu. E foi tudo muito difícil. Mesmo tendo armazém, a gente tinha problema de estrada, não conseguia trazer combustível. Foi muito difícil, mas sempre com força de vontade de vencer. E a gente sofreu muito, mas venceu. Meu nome é Fernando César Gobbi, sou engenheiro agrônomo. Trabalho aqui, a gente cultiva. A primeira safra é soja em toda a área. E na safra subsequente, a segunda safra, não é mais uma safrinha já há muito tempo, nós trabalhamos com milho e outras culturas que a gente vem utilizando como rotação. A gente vem trabalhando com mamona, gergelim, arroz na safrinha também, feijão, guandu, crotalária. Bom, nós começamos em 2021 a trabalhar, fazer alguns testes, uma área com o caforte. A partir daqueles testes, em 2022, a gente já colocou ele em toda a área. Continuamos trabalhando com ele e aditivamos ele ainda com boro. Desde os primeiros testes, a gente vem acompanhando os níveis de potássio no solo, vem acompanhando a saúde das plantas, a nutrição. E nós vemos aí que as plantas estão bem nutridas, estão vindo bem. Os teores de potássio no solo, os níveis estão bons, estão bem satisfatórios. A gente está conseguindo, um gargalo nosso na região aqui era manter e elevar esses teores de potássio no solo para melhorar a participação desse alimento na CTC. E a gente, com esses produtos, a gente vem conseguindo agregar bastante. E para nós, nesse ano, que foi um ano bastante difícil, com seca, a gente percebeu até uma diferença maior desse produto. A gente viu que a lavoura nossa estava bem diferente das áreas circunvizinhas à propriedade, que vem trabalhando com adubações convencionais. Então, a gente vem gostando do produto e a gente está dando sequência nesse trabalho que a gente está vendo bastante vantagem trabalhando com ele. É uma ferramenta interessante para nós, vem auxiliando bastante no manejo da microbiota do solo, tendo em vista que ele não tem a parte do cloro. E, com isso, a gente vem conseguindo trabalhar e está tendo resultados melhores com a parte dos micro-organismos. Então, a gente vê que a parte de micro-organismos é beneficiada quando se trabalha com esse produto. Isso a gente tem notado bastante também nas nossas áreas. É um sentimento de dever cumprido até aqui. De chegar aqui com uma situação que não tinha nada, nem estrada para chegar, não tinha. Foi assim, bem difícil. Então, hoje, fica as lembranças. De quando a gente chegou aqui, a gente andou uma semana por aqui procurando lugar para poder construir a primeira casa, porque precisava água, a gente precisava achar um ponto para construir e a gente não achava nada. O negócio foi construir no pleno mesmo, no alto, e pôr um geradorzinho para bombear a água e pronto. Foi isso. Mas, deu certo. Mas, deu certo.